E aí Comenta aí, comenta na forrada Aqui é a parte que os vacilão na torcida do Botafogo desce Encalaçado aí Mas pra lá, vai se juntar com a outra torcida lá É a torcida do Vasco Que é um banho de bunda AS, é água de salsinha Sem pra nada Olha lá, lá onde a gente tá atravessando lá Lá é a faixa de Gaza Olha ali O velho da porta H O que que você é filho da puta tá fazendo aí? Olha lá o moleque ali Olha ali a camisa da porta H Isso aqui é fura, cara A camisa da porta H vai lendo o moleque, rapaz Tá cego, hein Isso aqui é fura, rapaz Eu sei, cara, mas o moleque fica tudo junto É, ó Isso aqui tá ficando agora Tá ficando agora Vou pra fazer ele Vou fazer em aula Paracanã não tem mais negócio não É mais de fonte que não Aqui é a faixa de Gaza Aqui é a faixa de Gaza Aí é a faixa de Gaza Aí vou dar uma pulícia aqui, ó Cara, porrada já comeu aqui já não. Olha como tem que ser isso aqui, ó. Não, moleque parado ali. Porrada comeu aqui já. Aqui é a faixa de gás, a faixa de gás. É a área que eu tô sem Botafogo. É a área que eu tô sem Botafogo, vai. Vai no... Vai se puder, rapaz, no Flamengo. Tá vendo? A ideia é que todo mundo junto, tá vendo? Assim, ó. Todo mundo junto, Flamengo e Botafogo. Vai dar uma porrada estrada. Vai ser rato, ó. Serratinho, ó. Serrato da Mangueira. Deveu essa camisa agora. Com a vida que acabou de sair aqui. Assim é que é fobra porra. Fumava, galera. Fumava, agora acabou. Fumava! Quem viu, Flamengo e pra Lisboa BBC! Vai ter Bastador? Você vê aqui agora no Flamengo? Tem um confunde péri. A gente não precisa se concentrar bem Então ele não sabe, ele não sabe o que é o que é o barco